A quantidade de fermento químico, ela não precisa ser tão grande, eu já vi também outras pessoas ensinando a fazer receitas que levam, por exemplo, assim, duas colheres de sopa, né, que vão dar ali 30 gramas de fermento químico numa receita de bolo médio. Pra mim, não tem necessidade alguma a gente utilizar tanto fermento dentro de uma receita de bolo médio. As quantidades que eu coloco, que geralmente são 15 gramas, né, que é uma colher de sopa rasa, a gente consegue um crescimento perfeito do bolo, ele cresce o máximo que dá ali, fica bonito, cresce bastante dentro da forma, dobra de altura, né, e fica macio, fica fofinho, então não tem necessidade de a gente colocar tanto fermento. Outro problema é o fermento biológico, né? Ah, tá, você tá falando do fermento biológico, tá, vamos pra ele então. Fermento biológico também, inclusive é uma das perguntas aqui que eu coloquei, que tem muitas pessoas que quando fazem o pão sem glúten, ele fica com um sabor e um cheiro forte de fermento biológico, né? Não sei se você já fez esse tipo de pão, né, Fernanda? Mas ele fica com um sabor forte, um cheiro, quando você fatia o pão, você sente o cheiro do fermento. Por que que isso acontece? Excesso de fermento na massa. Mais uma vez eu vejo direto pessoas ensinando, inclusive na live passada eu falei sobre isso, cuidado com as receitas que vocês pegam na internet, tá? Mesmo sendo em vídeo, cuidado, tenha critério ao escolher. Por quê? Porque às vezes a pessoa que tá ensinando aquela receita, a receita nem ficou tão boa assim, mas ela ensina, coloca no YouTube do mesmo jeito. Por quê? Porque ela quer que as pessoas visualizem o vídeo dela, ela não tá preocupada, se vocês vão fazer a receita em casa e a receita vai ficar ruim, ela não se importa com isso. Então ela coloca a receita lá, o vídeo, né, só pra pegar clique, pra receber clique de vocês, pro YouTube distribuir e pagar pra ela, tá bom? Então cuidado com as receitas que vocês pegam, confira direitinho, veja os comentários pra ver se tem comentário positivo sobre aquele preparo, pra que vocês não desperdicem ingredientes, né? Afinal, dentro do ingrediente que você usa, que tem um valor maior do que os ingredientes com os com, com glúten, né? Então a gente precisa, e a gente quer, a gente precisa de uma comida gostosa, né? De um pão que fica macio, que fica fofinho. A gente não quer fazer uma, se dedicar ali um tempo pra fazer uma receita ou o resultado fica ruim? A gente não quer desperdiçar tempo, dinheiro, ficar frustrada, ficar triste, ter, não poder dar pra sua família, pro seu filho, um pão que ele tá esperando, um bolo que ele tá esperando. Então cuidado com essas receitas, tá? Analisem direitinho pra vocês não fazerem em casa e se decepcionarem, porque quem faz isso não está preocupada com o seu resultado, tá bom? Eu estou preocupada, por isso que eu te explico. Por que que o cheiro fica forte e o gosto fica forte do fermento? Porque o fermento tá em excesso. A gente não precisa de tanto fermento biológico na massa. Ah, mas eu vi gente colocando 10 gramas em um pão médio. Nunca usei 10 gramas em uma receita de pão. Nunca. Nunca usei 10 gramas. Porque não precisa, não tem necessidade. O fermento biológico, ele se alimenta do açúcar que tá ali dentro da massa, do amido que está dentro da massa, né, dos carboidratos, das farinhas. Então, por mais que você coloque uma quantidade pequena, a sua massa vai crescer. O que que você tem que observar? O tempo de crescimento. Às vezes, o seu pão vai demorar um pouquinho mais pra crescer, mas ele cresce, tá? Se você seguiu direitinho o modo de preparo, ele vai crescer. Então, cuidado com isso. Quando eu fico com cheiro ou gosto forte de fermento na massa, é excesso de fermento. Tem uma outra coisa que pode dar esse resultado, que é quando você fatia o seu pão ainda quente, tá? Que ainda não estabilizou a massa. Então, você ainda tem o cheiro, um odor ali de fermento dentro da massa. Tá? Então, fatiando o pão quente, mesmo sendo uma receita com a quantidade adequada, você pode sentir, sim, o cheiro e o gosto do fermento nela. Então, deixa esfriar ou deixa amornar, né? Porque tem gente que adora uma manteiga em cima, aquela manteiga que derrete, né? Quando o pão tá quentinho. Então, deixa amornar o máximo que você conseguir aí, pra que você não sinta esse gosto, esse cheiro forte de fermento. Mas é excesso. Geralmente é excesso quando a gente tem esse tipo de resultado. Tchau. 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 Tchau.